Boa noite, gente! Boa noite não, rapaz. Boa tarde. É o costume das lives sempre ser à noite, né? Então, boa noite, pessoal. Estamos aqui pra transmitir uma batalha da equipe. Equipe Duelo de Titãs, no amigo Charles, lá de São Paulo. E hoje um torneiozinho aí mais suave, mais light, pra aqueles que não gostam que derrubem sua seta, pra quem acha meio que na sujeira perder no tempo. Então, uma chance aí de jogar com um pouquinho mais tempo, um acréscimo legal. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Link aí na descrição. Entre no torneio. Se possível, ajude a equipe aí. Duelo de Titãs. Então, se inscreva na equipe, que o Charles está atento já pra aceitar vocês. Tá bom, gente? Vamos embora. Vamos lá. Dá uma olhada aqui, dá uma passagem nos inscritos, da equipe. Deixa eu só atualizar. Vão me dando o retorno aí do pessoal, se estão me ouvindo bem. E eu vou só confirmar aqui alguns... Em algumas... Em alguns grupos que ainda falta compartilhar, tá? Já já a gente entra com força aí na transmissão. Quem tiver disponível aí, só participar. Outra regra, me dá o fone aí, por favor. Deixa eu dar um mute aqui pra não dar retorno. Os grupos que ainda faltam compartilhar, tá? Já está aí na transmissão. Coconut, já está aí. Está disponível aí. Só para participar. Obrigadão. Boa tarde, gente. Pronto. A equipe está bem. Vamos hoje... Eu hoje vou fazer diferente, tá, pessoal? Hoje eu vou só transmitir partidas dos amigos da equipe do Elo de Titãs. Isso. A Joyce Araújo. Mandar um alô para o grupo de xadrez do Açul, Rio Grande do Norte. Um alô para a galera aí de Rio Grande do Norte, da equipe de xadrez do Açul. Rio Grande do Norte, que é bom... Eu gosto sempre de registrar que é um estado que foi muito importante na minha formação em xadrística, tanto como professor. Levei muitos alunos aí para as competições estudantis no Rio Grande do Norte, através do amigo João Holanda, que organizava muitos torneios estudantis lá no CFETRN, que agora é IFRN. Então, meados de 99, 2000, 2001, até 2002, eu sempre tive essa oportunidade. E joguei também muitos torneios aí. Joguei aberto do Brasil. Inclusive, um aluno meu também jogou aberto do Brasil, foi melhor sub-18, o Alan Gadelha. Então, o Rio Grande do Norte que sempre está no meu coração. Eu costumo dizer que se eu tivesse, se um médico chegar para mim e disser que eu tenho x dias de vida, eu queria acabar esse restinho de dias de vida morando lá em Natal, Rio Grande do Norte, que é uma cidade muito parecida com Alagoas, o clima, o ambiente. Então, tenho grandes amigos aí, inclusive alguns já faleceram, como o Alex, como o Grande Neri, mas tenho muitos amigos. Não vou citar nomes para não incorrer aqui na injustiça de esquecer alguém, mas grandes amigos eu fiz aí ao longo do meu, da minha história no xadrez. Abração aí para o Rio Grande do Norte e para a SU, principalmente. Isso, Cleandro Cortez, abraço. Bom, esse deve ser mais novo, né? Eu não lembro assim de nome, mas se tiver participado desses anos aí que eu citei, com certeza eu devo já ter encontrado com ele aí, em alguma situação. Olha o Roque Filho, boa tarde Roque, brigadão aí pelo apoio. Sempre, gente, a minha ideia é sempre, todas as quintas, trazer essa batalha, tá? Essa batalha aí de equipe, sempre ajudando o pessoal da equipe do Helio de Titãs, que foi uma das primeiras equipes a ser parceiro do Chez Veja. Só que às vezes acontece de eu estar dando aula, acontece também que eu esqueço, né? Mas assim, eu já pedi aqui, já coloquei o despertador, então sempre as quintas-feiras teremos esse torneiozinho aí de 3 mais 2, né? Um torneio aí que é muito bom, né? Sempre conta com muitas equipes. São várias séries, né? Várias categorias, estamos vendo aqui, categoria de Taz, categoria de Oss. Não, aqui é só Team 1 para a liga 9C, Team 2 para a liga 9A. Então são várias ligas, né? 9C, 9A, 9B, 10C, 10A, 10B. E sempre quando a pessoa for se classificando, vai subindo para a liga seguinte. É como se fossem divisões, Série A, Série B, Série C. Então sempre estou aí. Pois é, Danilo, a gente está fazendo essa live. Já fiz algumas vezes, né? Pela equipe do Helio de Titãs. E estamos de volta aí. Acabei de falar que eu vou tentar não esquecer mais, né? E também quando tiver aula aí eu não posso. Mas quando eu tiver livre, sempre trarei esse torneio. E é bom porque é 3 mais 2. É um ritmo aí para quem não curte muito perder no tempo, né? Aliás, ninguém gosta de perder no tempo. Mas tem muita gente que tem um nível inferior, mas consegue enrolar, segurar a partida. E mesmo perdido, consegue derrubar a seta do outro. Então qualquer partida com acréscimo diminui um pouco essa possibilidade. Então usar acréscimo dá um pouco mais de justiça para quem está melhor na posição. Então quem está melhor na posição dificilmente perde no tempo. A menos que seja uma vantagem pequena, mas uma vantagem decisiva dá para administrar bem. Isso mesmo, Joyce. Então enquanto isso, já aproveitando aí o pedido da Joyce. Temos 7 pessoas assistindo e 6 curtidas. Então alguém aí não curtiu, né? Ou também pode ser que alguém que curtiu já saiu. Lógico que a matemática não dá para fechar. Mas sempre que a gente puder igualar, deixar aí aqui parado o número de pessoas assistindo. E o número de pessoas curtindo, tá bom? Então vamos embora. Dona Aurora e junto aí. O Nordeste jogarei sim. Aqui em Alagoas, né? O que vai ter dia 28. Estarei aqui firme e forte. Quer dizer, não tão forte, mas firme estarei. Deixa eu só dar uma olhada aqui que eu acho que... Cobri aqui um pouquinho a... Deixa eu só ajeitar a minha câmera. Pronto. Não está bem como eu queria, mas... Se melhorar, estraga. Vocês virão? Vocês virão? Zexius. Qual seu nome, Zexius? De onde você fala? Você vai vir também para o Nordestão aqui? Isso. Agora sim. Graças ao apelo aí da Joyce, já empatamos 7x7. Sim, moro em Maceió. Sim, moro em Maceió, capital. E já aproveitando a oportunidade, gente. Eu também dou aulas online. Para quem mora em Maceió, minha esposa dá aula presencial, tá? O pessoal aí que estiver aprendendo xadrez, pode contar conosco. Ah, será uma honra conhecê-lo pessoalmente, Zexius. Qual seu nome, Zexius? De onde você fala? Zexius. É o nome mesmo, né? Ou é só o nick aí? Vamos lá. Eu vou ver se eu consigo baixar um pouco mais o volume aqui. Para não ficar muito alto o volume das peças. É, ainda temos aí quatro pessoas, né? Quero mais gente, pessoal. Netão, Canal Chezeja, Charle Lima, Vinícius Boa. Cadê o Roque? Cadê o Danilo? Vocês não podem jogar? Ah, de União dos Palmares. Beleza, já estive aí. Já joguei um torneio aí. Não lembro o ano agora. Faz algum tempo. Mas já joguei uma etapa do Alagoano. Conheço o Flávio, né? Que ele está em São Paulo. Não sei se já voltou para a União. Mas Flávio, que estudou no Cefete aqui na época. Grande amigo, tá? Então, gente boa aí. Conheço várias pessoas aí de União. Eu não sou muito bom com nomes, não, assim. Mas, para não esquecer alguém, eu prefiro não falar. Epa, eu estou inscrito. Deixa eu sair aqui para não ser imparcerado. Vamos ver aqui alguém aqui da equipe. Temos o Netão. Netão já está jogando. Canal Chezeja, Charle Lima. Ninguém da equipe está jogando ainda. Está sim, o Vinícius Boa. Vinícius Boa jogando com o Chachibaste. Vinícius Boa jogando aqui de negras. Isso, Dama tomou. Dama tomou o peãozinho. Aqui foi um... Estranho aqui. Falcbia. Não lembro esse gambito, não, hein? Não lembro esse gambito. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhadinha só no que foi aqui essa partida. Foi peão do rei. É, está fazendo peão do rei aqui, né? Não está tão claro o que foi aí essa abertura. Então, vamos lá. Só passar um pouquinho aqui do começo. É quatro, é cinco. Sacrificou o Bispo C4. Esse Bispo foi parar ali. Como assim? Tomou, tomou. Ah, foi o Bispo de H, né? Bispo H4. E agora C6. É, não tinha cheque ainda, né? Então, toma. Toma de cavalo, gente? Acho que eu tomaria de cavalo, hein? Isso. Deixa o cavalo um pouco centralizado. Crava o outro cavalo. Dá para expulsar a dama aqui? Duplinho. Duplinho do Mequinho. Rapaz, mas foi um gambito escocês meio estranho, viu? Que o gambito escocês, quando joga a d4 que ele toma, realmente é, gambito escocês. Ele toma direto, né? No jogo do Bispo C4 antes. Interessante isso aí. Olha, aproveitando também, né? É que eu sou meio ruim com essas coisas. Minha esposa me critica bastante, que eu às vezes esqueço de divulgar muitas coisas. Mas aproveitando aí, deixa eu passar a informação, Zekius. Eu vendo, a gente tem um sócio, né? O Vinícius. A gente vende xadrez. Xadrez com tabuleiro, relógio, analógico e digitais. E hoje, inclusive, hoje já fiz uma venda. Estou só aguardando o envio, tá? Então, se você já quiser aproveitar, a gente já pode agilizar aí e chegar tudo junto para você. O que você deseja, fala comigo aí no privado. Eu pedi para a contra-regra deixar meu zap aí. Mas já está aqui também na transmissão, né? Onde tem a opção de você ajudar com o Pix. Tem o meu zap aí. Pronto, esse aí é meu zap. Pode entrar em contato. E a gente negocia aí, você vê aí como você quiser. Vamos lá. Enquanto isso, ficou um final aqui de qualidade para o Vinícius, né? Pode já ser os primeiros pontinhos aí para a equipe DT. Equipe duelo de titãs. Torre contra cavalo é sempre superior. O Shaq Brasil deu BSEC e não se deu bem, hein? O BSEC não ajudou, né? Tomou, vai tomar o pião, vai tomar outro. Já prendendo o rei na sétima. Agora, aí, não precisava dar cheque, né? Não precisava dar cheque. Isso. Isso. Vai vir cheque, o rei sobe. Depois expulsa o cavalo. F6, né? Se der cheque, o rei não tem problema. Bom, isso aqui já está em situação meio periclitante, né? O cavalo ali está meio que preso. Vai levar um cheque. É, não podia... Epa! Não, mas está tudo seguro aqui, né? Ameaça o cavalo e encosta o rei, né? Ameaça o cavalo com a torre. Não, deu a torre, cara. Como assim isso? Não acredito. Vai ganhar no tempo, tá? Vai ganhar no tempo, mas a situação não está boa, hein? A sorte é que vai ganhar no... Eita, deu a dama! Ah, então aí já... É, foi na maciota esse, hein? Foi na maciota. Sim, é só revisar aqui, porque foi realmente um gambito escocês. Mas gambito escocês assim... É, até o book disse outra coisa, tá? O book não confirmou que era um gambito escocês, não. Vamos ver. Ah, é o gambito do centro, entendeu? É o gambito do centro. Eu estava pensando naquela que joga depois C3. Por isso que eu não entendi que não era gambito escocês, não. Acho que gambito escocês tem cavalo F3 primeiro, viu? Por isso que eu não tive certeza de ser gambito escocês. Aqui é o gambito do centro. Poderia entrar no gambito danês se ele jogasse C3. Agora que ficou mais claro, entendeu? Canal JM. Por isso que eu não vi a certeza de ser gambito escocês. Mas está valendo aí. Valeu aí, de qualquer forma, pela dica aí. Vamos ver aqui o pessoal. Gon Santos. Olha aí. Um angolano aí ajudando a equipe da duela de titãs. Gon Santos jogando com o Satranquispiller. Dá tempo para a gente fazer aqui do comecinho? Dá. Dá sim. Uma francesinha. Francesinha variante das trocas. E que trocas? Trocaram tudo aqui. E agora? C3 era um lance. Esse é interessante, mas tem esse, né? Eu não gosto muito do F3 porque tem esse. Agora pode propor a troca de novo aqui, né? Esse permite F6, né? Esse é o problema, né? Esse permite F6. Nossa. Tem que tirar a dama daí. Urgente. Cavalo D3. É o único, praticamente. Porque cavalo C4 cai o peão de F4. Então, cavalo D3 para defender. E a dama não fica bem ali, hein? Parece que vai perder a dama, hein? Caramba, perdi a dama se jogasse G6, hein? A dama estava perto de Darcy. Ah, não. A dama dava cheque aqui. Faltou isso. Ah, não. Não tinha. Realmente, perdi a dama. Deixou passar aqui. Agora, G6. Como é que salva a dama aqui? A dama vai para onde? Está presa. Não pode ir para nenhum lugar aqui. E nem aqui. Deixou ganhar a dama ali as pretas, hein? Ainda bem. Ainda bem. Duelo de Titã se salvou ali. Agora salvou a dama. Volta a dama. D2. D2. Não tem muito o que pensar. É. C3. Eu não gosto muito de C3 porque ele defenderia, né? Mas não pode tomar. De qualquer forma, é um lance que não dá para fazer. Ah, pode. Está batendo no Bispo. Pode sim. Porque não tem esse. Eu pensei que não podia porque dava esse e tomava aqui. E agora... Tenta trocar as damas aqui. Defenda C3. Joga C3 primeiro. C3 é interessante. E depois tenta manobrar o cavalo B4 para trocar as damas, né? C3 é bom. Eu gosto de C3. Por que não o cavalo B4? Porque o cavalo B4, quando botar ali, defenda e troca, troca, né? É, isso também é bom. Porque esse agora é só que cai C2, né? O problema é C2 caindo. O problema é C2. Defendeu. Aí caiu esse. Não tem... Não tem, né? Tem hora que a ordem do lance faz diferença, gente. Eu acho que C3 aqui era importante. Estava caindo C2. Vai ter que tomar copião de C. Olha só. E a estrutura ficou ruim. Além de defender o peãozinho, né? Então agora... Bota a torre em F2 para não entrar na 7. E joga RG2, né? A RG2 não tem mais. É. Esse cavalo está no ar. Tem que ter essa preocupação com esse cavalo. Tomo. Abriu a diagonal do bispo. Não gosto desse lance. Porque tem esse porém. Cheque e cai o peão, né? Já caiu um peãozinho ali. E para onde vai jogar o rei? Não pode jogar aqui que cai o cavalo. Se jogar aqui... É, tem que jogar esse. Cheque. Não trocava esse bispo. Mas vamos lá. Vamos ver se as brancas conseguem virar o jogo aí, viu? Está ameaçando o cheque aqui. Mas está defendido, né? Não é mate. Ficou com a qualidade as pretas. Vamos ver aí como é que o nosso... Gonçantos... Gonçantos vai... Vai escapar disso aí, né? Tem que atacar. Não pode trocar as torres, não. Cara, se não troca ele crava e perde... Vai ter que trocar. Porque se não está vindo torre... É, vai ter que trocar. Cheque e perde a torre. Pior, pior, pior lance. A peça sobrecarregada, gente. Tem que ter cuidado com isso. Tem que ter cuidado. Não pode deixar a peça sobrecarregada. Levou um tático ali. Na lata. Sem pensar. Vamos ver mais alguém aqui. Vinícius disparou. Vamos ver... Aricaldas ainda não entrou no jogo. Olha lá. Aricaldas está jogando. Não. Najan Ches. O Najan Ches está jogando, hein? Vamos ver aqui como foi o começo. Cavalo F3. Isso. Ah, jogou um sistema catalão. Parecido com... É... Fianquetor dos dois lados. Traz a dama. Jogou ali. Bateu no peão. Defendeu. Posso avançar, né? Bateu na dama. Ganhando a qualidade, hein? Que lindo! Jogou o Najan. Ganhou a qualifate. Tem que tomar. Bateu no cavalo. O cavalo está meio que preso. O bispo ficou preso agora. Aí toma o cavalo, né? Não tem problema. Toma o peão, já que vai perder o bispo mesmo. Tem cheque aqui. Manobrada no cheque. Tem umas ideias aqui meio... Complicadas, hein? Esse lance é bom. Ameaça o cavalo. E cheque, né? Ameaça... Está defendido. Tudo bem. Mas é uma coisa que sobrecarrega, né? É, eu jogo esse. Cheque. Toma o peão. Ameaça... Eita, já guarda aqui, né? Era bom já guardar aqui para o rei não sair, né? Deixou o rei sair, cara. Não era para ter deixado o rei sair. Se joga esse antes... Por exemplo, antes de tomar o peão, joga esse. Como é que o rei escapa? Que a ameaça agora é tomar e dar mate, né? Deixou o rei sair. A ordem dos fatores faz a mesma diferença, hein? Cheque. É tomar. Dá cheque e joga bispo na cara da dama ganhando o cavalo, hein? Bispo na cara da dama ganhando o cavalo. Era bispo na cara da damosa. É, agora... Mas está tudo muito simples, né? Está tudo muito simples. Cheque. Posso jogar até dama aqui, né? Dama... É melhor a dama, né? A dama ameaçava mate. Ameaçava cheque. Porque aqui não podia avançar o peão, né? Cheque e ganhar o peãozinho aqui. Está tudo muito ganho aqui. E quando toma o peão, é na cara da dama, né? Prá! E depois, mate, assim... Está pensando no cheque aqui. Como é que faz? Troca, né? Ah, aqui foi cruel, né? Aqui é mate. Mateoso! Mateoso! O Najan... O Najan não... É, ganhou o... O duelo de titãs foi mal. Ganhou o duelo de titãs. Estava com uma pecinha a mais aqui. Não, hoje eu só vou pegar partidas da equipe duelo de titãs. Vamos ver quem está mais aqui na área, que eu ainda não mostrei. Vinícius, Ari Caldas. Vamos ver o Ari Caldas. Ari Caldas jogando ali com o... Nem vi, Coconaut, mas eu vou dar uma olhada. Qual o seu nick, Coconaut, aí no... Coconaut, ZZ. Qual o seu nick? Vamos ver aqui agora o Ari Caldas. Estou pegando o pessoal aqui da equipe. Vamos lá. Tomou. Isso, deixou o cavalão ali preso. Bem colocado, bem fixado. Cravou outro cavalo ali. Damou. Está passando as peças para cá. Esse bispo não joga. Esse bispo também não tem muita casa boa. Então, são mais as pretas aqui, hein? Vamos, Ari Caldas. Ah, foi a primeira pessoa que eu comentei. Vi sim. Mostrei uma sua. Mostrei. Tensei que era outra pessoa. Vamos embora. Vai passar a torre para argar? Vamos lá. É, mas tem que tirar, né? Como é que a gente faz aqui? Tem uma ideia aqui. Dama F6, G5, né? Tem a dama F6, G5. E trazer outra torre para G, né? Tem essa ideia aqui. Ainda dá. G5. Esse cavalo está um monstro aqui, né, cara? G5. G5 tem que jogar. G5 tem que jogar. A não ser que ele jogue dama, torre C7, para trazer a torre para G, sem mover o rei, né? Também tem isso. Olha a vantagem do G5, porque... É. Vai jogar a torre. Joga a torre. Torre, cara. Para passar a torre para a coluna G, Ari. Vai tomar campeão de E, de D. O que é aqui? Não sei, né? Mas tem jogo. Para jogar a torre. Torre E8, torre D7. Esse é o meu plano. Seria o meu plano. G5 tem que trazer as peças para essa coluna. Tira o rei para essa coluna. De novo, né? Então, vamos ver. Perdiu alguns tempos, né? É. Só que agora ele vai botar as gemas para trocar. Cruel, né, rapaz? Tomou. Deu a dama. Como é que pode, rapaz? Deu a dama. Não viu? A dama limpa. Duas vezes, Ari. Troca as damas, já que não quer perder. Então, dama. Dama G5, cara. Deu a dama de novo. Ah! Puta merda. Ari, rapaz. Duas vezes. Mas o YouTube deixa. O YouTube deixa. Vamos lá, vamos lá. Vinícius, Najã. Netão. Vamos ver o Netão. Agora Netão na área. Foi na empolgação. Foi na empolgação. Homem, o cara da Globo ontem disse... Mandou um... Chequinho. Chequinho de novo. E agora toma o peão. Tem uma armadilha aqui, né? Mas não adianta isso aqui. Vai pra quê? Dama aqui. Posso trazer o cavalo pra G3. G3, F5, né? Netão. Sacrificou, hein? E agora joga a torre. Isso. Só que tem um cavalo defendendo. Aí ele vai jogar esse cavalo. Ameaçando o DF6. Esse não pode sair. Que bela partida ali. Belo. Bispo, bispo. Bispo G5, cara. Bispo G5, a ameaça continua. Porque quando toma, toma ali. Não tinha nada. Era esse antes, meu irmão. Agora é só ele tirar o rei. Netão não arrematou. Não precisava tomar a torre. Agora dá cheque. E toma o cavalo. Cheque voltando a dama, né? Acho que agora ele vai ver isso, né? Olha. Cheque. Cheque. Está cravado. Está cravado. Não pode. Neto não arrematou e perdeu. Eu não acredito, velho. Que coisa aqui, Neto. Mas, Neto, rapaz. Aqui não tinha problema. Jogava bispo. Não precisava tomar a torre. Jogava o bispo. Aqui. Está tudo sob controle. Porque quando você tomar, toma aqui dando mate. Quando o Neto ver a transmissão, ele vai ficar peidado, né? Quando o Neto ver, ia ficar peidado. Vamos ver mais aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vinícius Gonçalves, Najan, Aricaldo Neto. Vamos ver um do Charles Lima. Faltou um do Charles Lima ainda, hein? Vamos ver todo mundo aí da equipe, né? Sim, sim, sim. Estava muito bem na fita, o Neto, e não conseguiu arrematar. Vamos ver aqui o Charles. Charles aqui de negra. Tomou. Isso. Está sob controle o Charles aqui. Charles jogando com o Zocca. Charles, pessoal, que é um dos líderes da equipe, né? Então, é um dos caras mais responsáveis aí para aceitar o pessoal. Que ele controla bem a equipe aí, o Charles. Está vindo cheque ou não? Não, não. Se ele toma, eu tomo. Aí sim, pode vir um cheque. Bom, tomou. Rapaz, é muito bom a gente ficar aqui só olhando as capivaradas dos outros, hein? É melhor, hein? Se toma, toma atacando a torre, não pode tomar o peão. E vai cair esse peão, né? Eu acho que dava... Agora ele toma, é. E agora não tem mais o ataque aqui, né? Cai o peãozinho fino, né? Então, acho que ele tinha que ter jogado esse para não perder o peão, né? Quando ele tomasse aqui, ele tomava lá. Tomava a torre. Não, tomava cá de torre. Era. Tinha mais chance, né? Mas vamos lá, ficou. Agora vai trocar. Como é que está essa estrutura aqui? Quebradíssima, né? Essa estrutura não podia estar pior, né? Não podia estar pior. Poderia jogar pelo menos torre aqui, né? Para tentar ele tomar e desdobrar um. Três, seis, sete. Três, seis. Ia ficar com o peão a menos, mas agora... Praticamente, zug, né? Tudo que fizer, perde alguma coisa. Tem que arrodear com o rei aqui. É muito trabalho, né? Chegar aqui. E o peão está passando. Porque é um, dois, três, quatro. Já é o tempo de dois, três, quatro. Aí não tem mais cara. Aí vai trocar esses dois pelo de ar. Bem ruim aí para o Charles, viu? Bem ruim aí para o Charles. Vai ter que jogar esse. Aí, como eu falei, jogava logo aqui, atacando o peão, né? E não perde nada, né? Essa torre vai ficar escrava. E aqui passa mais um, né? Dois contra um. Agora jogar esse, esse, depois esse, já era. Complicou aí para o Charles. Complicou. Vamos lá, Vinícius de Boas. Vamos lá, Vinícius. Vamos ver aqui do... Olha só quem entrou na parada. É o Charles Menegate. Nosso aluno aí, mas não está jogando, né? Deixa eu dar aqui uma olhada na TVzinha dele. Não está. Não está verdinho. Não está verdinho. Vamos ver mais gente aqui. Vou perder todas. Está jogando. Já vimos de quase todo mundo, hein? Vamos ver aqui. Vou perder todas. Que só o Nick, né? No fundo, no fundo, ele... Ele não perde todas. Tem um cheque aqui, sim. Cheque de novo não. Caiu o Bispo. Ótimo. Tem um cheque aqui. Ganhou a Dama. Que coisa ele não tomou, hein? Ameaçou o Mate. Aqui está defendido. Tem um cheque aqui. Parece que Mate, né? Vai perder a Dama Limpa, né? Por exemplo, cheque. Rei sobe. Cheque de Bispinho. Cheque não, né? Porque toma de peão. De peão vai ter que tomar de Dama. Defendeu. Isso. Defendeu o Mate. Essa aqui está controlada, né? Pelo... Vou perder todas. Está controlado tudo aí, né? Vai levar uma descoberta perdendo a Dama aqui. Só para se orientar. Como diz o Matuto. Cheque. E não quis tomar a Dama, viu? Deu Mate de peão. Que sádico, né? Assim que fala. Mas o Kishan que gosta de sofrer. Que sádico. Fez o cara... Matou o cara na unha ali. Não tomou a Dama por duas vezes. Ainda deu Mate de peão. Malvado aí. Vou perder todas, né? Eu acho que ele descontou todas as que ele perde nesse cara só. Acho que ele lavou a alma, né? Que ele foi bem sadista aí. Foi com requinte de... Com vários requintes de crueldade. Não foi nenhum requinte só. Mago Chess. Mago Chess também pela equipe aí. Duelo de Titãs. A galera... Em peso. Vamos lá. Mago Chess. Mago Chess aí. Vamos ver aqui do começo, rapidinho. Foi uma siciliana. Nadioff. Olha só. Bem raiz. Esse cara entregou um peãozinho ali. Não entendi. Tô jogando roquetas. Tá vindo. Segurando a pituca ali. Cavalo porro, cara. Ó, o defender. Não tirava esse bicho dessa diagonal não, hein? Gente. Ah, a ideia é cheque, cheque, cara. Tá vindo um ataque cruel aí, hein? O mito é o... O mito é o... Mas eu não tô vendo, não. Esse sacrifício tô vendo futuro, não, hein? Dá pra jogar dama F7? Não. Porque tem bispo. Tem torre F1. Não dá pra jogar dama na frente aqui. Pô, já caiu o peãozinho, né? Tomou. Caramba. Malvado, hein? Carambolas. Batendo na torre ali. Toma logo aqui, cara. Ah, não tem cheque. Toma. Tomou. Já fechou essa coluna. É. Tá igual, né? Tá só ganhando a qualidade. Só ganhando a qualidade, não. Tá ganhando a qualidade o Mago Chez, né? Dá pra... Dá pra... Dá pra lutar. O bispo sai pra onde? Quando o bispo sai, não pode levar esse cheque. Tem que ter cuidado. Caiu o peão ameaçando cheque em H5, hein? Sou mais os pretos aqui, hein? Sou mais as pretas. Cravo aqui a damosa, ameaçando o cavalo. Dá pra fazer isso? Dá sim. Torre F4 é um lance, hein? Torre F4 é bom. Isso. Ameaça. Cavalo. Ameaça G4. Ameaça dobrar. Dobrar também é muito cruel. Cara, tem uma linha interessante. Toma. Caramba, acabou, hein? Sou mais as pretas, hein, Mago? Dobro. Melhor dobrar aqui. Não tem problema. Toma cheque. Toma o bispo. Toma o bispo. E vai dar matinho, hein? Cheque de bispo ou cheque de dama? Podia ser cheque de bispo. Quando o rei sobe, cheque e ganha o cavalo. Exatamente. Cheque de bispo já era. Grande vitória aí do Mago Chess. Não teve medo. Não se abalou com os sacrifícios. Com a posição do rei também. Bela vitória. Vamos ver. O Duelo Titãs está em quinto lugar. Mas está encostando ali. Ele está com apenas cinco pontinhos atrás. Dá para chegar. Dá para chegar sim, hein? Já, já vou entrar, hein, gente? Vou dar uma força aí. Neto, já vimos. Charlie, Lima. Vamos ver o Ando Fernando. Não está jogando. Najã, Aricalda, Gilberto. Gilberto já jogou uma. Empatou, hein? Faroeste Caboclo. Gostei do nick do camarada, hein? Faroeste Caboclo. Também aí ajudando a equipe do Edo de Titãs. Vamos lá. Será que esse é o João de Santo Cristo? Eu trazia mais gente para a festa aqui. Trazia cavalo F5. Cavalo H5. E vamos embora. Dama G5 é único, né? Dama G5 está valendo. Já bate em E3. Traz o cavalo para H5. Que ameaça tomar, tomar. Está ruim aqui, hein? Caboclo aqui para o branco, hein? O branco está mal, hein? Está mal na fita aqui, hein? Posso tomar logo trocando tudo. Ou posso trocar? Não é legal. Se avança, tem que trocar. Ameaçou trocar. Ameaçou trocar. Bom, ele não trocou, hein? Vai sacrificar. Tomou de dama. E agora? E agora? Se fosse para sacrificar, era para abrir pelo menos a coluna, né, cara? Tenho uma ideia melhor aqui, viu? Porque se ele toma com esse... Opa! Se ele toma com o G, está vindo bispo H6, a torre está entrando, é, você teria feito isso. Mas ele entrou no Alenco e perde duas peças. Agora ele quer cravar. Recuperou. Pode tomar. É, não tomou de torre. Tomou de peão. Tomou a dança. O peãozinho ali. Bom, será que tem algum contra-jogo aqui, gente? Eu não estou vendo, não, viu? Tem um peão passado, mas está sob controle. Cavalo duplex. E vai caindo as vantagens que o branco e o preto tinha, hein? Eu tomaria logo esse, né? Porque tomou uma atacando. É, tenho esse. Tomou logo esse peão, cara. Não tem por onde não fazer isso. Aí vai dar cheque. Cara! Que coisa, hein? Como faz isso? Está vindo cheque. Se tirar o rei, vai... É, não pode dar esse cheque. Está tomando aqui. Não sei. Não gostei não, hein? Pô, torre aqui é bom, hein? Cara, torre aqui antes ameaçava mata, hein? Torre aqui ameaçava mata em 1. Bom, já caiu o bispo, hein? Já caiu o bispo. São peças caindo. Que eu não sei não. Tem jogo, hein? Cheque. Não, rapaz. Dava cheque. E cheque ali. Mas... Dama está tomando E5, hein? Tem que ter cuidado. Dama toma E5 ameaçando mate. Bom, dama toma E5. A torre vai para onde? Caiu a qualidade. Dama está tomando E5. Tomou. Não pode cheque que o bispo está defendendo. Ficou interessante aqui, hein? Falece caboclo, parece que se organizou. Tem peça a mais, hein? Tem muitas gemas para trocar. Ah, está vindo cavalo. É, agora ele toma o peão, hein? Ameaçando mate. Cheque. Eita, tem um descoberto ali. Não tem um, não? Cheque. Tem o Mato Filidó, cara. Ele não viu. Mas vai ganhar o faroeste caboclo. E vai ganhar. Vai ganhar o faroeste caboclo. Cheque. Tomar o faroeste caboclo. Vamos embora, duelo de titãs. Vamos subir nessa bela. Ah, aí vai para o abraço. Estava até esquecido que tinha o pinhãozinho passado ali. Está meio que no zugue aí as frentas, hein? Não tem lance para fazer. Tomou a torre. Limpinha. Limpinha. Limpinha, limpinha. E não sobe, não. Vamos ver. Vamos ver. Já, já. Ainda falta. Caramba, foi 1h40 de torneio. Mas vamos embora. Vimos. Vou perder todas. Vimos o Vinícius. Vimos o Netão. Vimos todo mundo que está aqui. PHC, Najam, faroeste, Gilberto. Vamos ver o Roque. O Roque entrou, hein? Roque e Dimitri. Vamos ver o Roque jogando com o Mitel. Mitel do Edel. Mitel do Edel. Olha o Roque aí, gente. Vamos ver no começo aqui. Jogando ali. Tomou, tomou. Isso. Voltou o Cheque. Tomou. Tomou a Dama. Saindo. Eita, cruel aqui. Vai botar as Damas para trocar. Depois de ter ganho a torre, limpa. Contra a regra. Pode apagar a luz, contra a regra. Fixou ali. Acho que não tem muito o que fazer. O rei está preso, cara. Rei preso é capaz de levar a Mate, tá? Toma de Pelo atacando o Bispo. E aqui já era. Porque o Bispo... Ah! Cheque da Mate com descoberta ainda mais. Dava cheque. Ah, porque o rei vem para a Branca, né? Peão passou ali, hein? Peão passou. Segurou o Peão. Toma. E depois volta para a sétima, né? O Roque está dando aqui... Está amassando, né? Está amassando o seu adversário. O Roque, né? Não, na verdade o Roque está sendo amassado. Me equivoquei. O Roque de pretas não está bem aqui, não. Está sofrendo. Ameaçou o Mate, né? Só que se Toma o Bispo agora, ele dá cheque e ganha a torre. Não dá a Mate, mas ganha a torre. Ameaçou o Mate e ameaçou o Ganha a Torre. O que é que ele vai escolher? Se tenta salvar a torre, leva a Mate. Ah! Deu a Qualified. E um Peão passado. Agora é Mate. O que é que é avançar? Um lance. Só tem um lance para fazer. Cheque Mate. Mate. Não deu para o Roque. Olha aí, Duane Titã, já em terceiro lugar. Faltou ver aqui o Dimitri. Vamos só esperar o Dimitri. Vamos dar uma passadinha ainda no... Vou perder todas. Magoches, Netão. Vamos ver aqui. Eu vou perder todas, não tá? Magoches, tá? Magoches e... E perde 15. Vamos ver. Vamos ver aqui rapidinho no começo. Já já vou jogar, nem que seja meia horinha. Depois eu volto para a última meia hora. A galera, tá, gente? Você sabe. O vício não pode parar, né? Eu não vou parar. O vício não pode parar. Eita, tem um duplo? Tem não? Ah, tem não, porque tinha cheque. Eu vi aqui, mas se joga F4, tem cheque. Aí ameaça... Era, mas ganhava uma... Ah, ganhava não. Ganhava qualidade, mas vamos embora. Então, Magoches aqui já andou meio... Meio ruim na bagaça, né? Mas ganhou uma peça, hein? O cavalo tá preso. A dama não defende mais o cavalo. E está ameaçada. Precisa sair. Bela combinação ali, né? Do... Ah, tem esse, né? Bato na torre? Tem que bater na torre, né? Toco na torre. Aí a torre sai. A torre sai. Tem uma ideia aqui. Deixa ele tomar a torre. Deixa ele tomar o bispo e depois joga F4, ganhando esse bispo. Por exemplo... Ameaça de jogar o cavalo, toma. Quando ele toma lá... Dou aqui na cara da dama. Acho que essa dama tá ruim, hein? Acho que essa dama tá perdida. Será que ele tá vendo agora bispo G6? Segue pensando ali. Essa dama tá muito mal posicionada ali, hein? Vamos ver. Bispo G6. Ah, porque se ele joga a torre F7 ou torre aqui, ele vai perder a torre. Então... Na cara da dama. Isso. Cheque. Isso. Quando tomou lá... Isso é bom. Isso é muito bom. Na cara da dama. Cheque. Não porque defende de dama, né? Defende de torre. Por isso que eu não gostava disso. Mas tá valendo. Tá valendo. Jogou fino aí. Qualidade a mais aí pro Mago Chess. Qualidade. Tempo a mais. Tudo a mais. Caboce. Segundo lugar pra equipe duelo de titãs. Apenas cinco pontinhos atrás dos líderes, hein? Então foi o seguinte. Se a duelo de titãs assumir a liderança, eu entro. É, né? Só que H3 tem dama G3. Aí a dama escapa um pouquinho. Só que vai ficar presa em G3 a dama, né? Quando a dama for pra G3... Ataca o cavalo e ganhava a dama. Exatamente. Ataca o cavalo. Quando o cavalo saísse... Dama F3 ganhava a dama, né? Mas só que a dama volta pra... É... Ganhava a dama, sim. Não direto. Porque direto a dama toma a torre de F1. A torre de F1 tá caindo. Não veio mais uma do Netão. Tem que trazer o bispo pra defender o cavalo. Pra fazer o cavalo sair. Pra o bispo ficar defendendo a torre de E1. Aí depois jogar a torre F3. Se jogar a torre F3 direto... A dama toma de E1 com cheque. Mas tá valendo. Não viu o Netão aqui? Cheque não. Ameaçou a torre. E o bispo. Tira a torre. Aqui eu gostava... Eu gosto da torre em... Em E2, né? Em E7. Pra ameaçar jogar. Aqui deixa cair o pinhãozinho, né rapaz? Caramba. Dama C7. O cavalo sai. Perdeu uma peça, né? Perdeu uma pecita ali. O Neto... O Neto hoje não tá bem. O que que tá acontecendo com o Neto, cara? O Neto não é de perder esses lances. Mas era uma armadilha interessante pra ganhar a dama, viu? Porque quando joga bispo... Quando joga bispo... Por que tem que jogar bispo... Atacando o cavalo? Porque... Senão a torre toma o bispo. Só que quando o bispo sai... A dama volta pra H4, é. Tem essa saída por H4. Ainda não ganha a dama, viu? Ainda não ganha a dama. Mas com aquele tempo... O cara ia errar, né? Netão tá ruim aqui no tempo, hein? Netão tá ruim no tempo. Não, Netão. Toma o cavalo, cara. Mós-slip, né? Mós-slip. Netão adora essas coisas. Tem um cheque aqui. Já que eu... Toma de dama. Ah, agora é sob controle. Netão, agora não solta mais não esse ouço, hein? Peça a mais, Netão. Não solta mais não. A não ser que ele esteja tomando uns negocinhos aí. Não sei, né? Trocou as dama. Ah, vai ganhar. Ganhou, ganhou, ganhou. Ufa, Netão. Netão na área. Assumiu a liderança, hein? Então, eu vou entrar, né? Eu vou entrar. Dá uma força aí de uns meia horazinha. Uns 30 minutos. E depois a gente segue aí com o pessoal. Mas, mesmo assim, não ganhava não, viu, Nelson? Depois eu vi. Quando o bispo sai dali, libera a dama para casa H4 ou G5. Também já pega um caba forte, né? Meu Deus do céu. Vou jogar aqui esse luz. Vou jogar assim. Vou jogar seguro, né? Jogar controla do centro. H6. É interessante. A6. De qualquer forma, vou jogar esse. Jogar bispo G7. Bispo B7. Estou todo o contrário aqui. Bispo D6. Rock. Torre C8. Aqui eu fecho esse. Como é que eu faço aqui? Vou fechar. Deixa eu pensar. Tomo, tomo. Trazer a torre para a coluna. Pelo menos eu não deixo nenhum pior isolado, né? Não tem nada isolado aqui. Esse aqui é o peão, é uma debilidade. Vou trazer o quê? Trazer esse bispo. Eu tenho vontade de tirar o rei, só que esse biscoitinho aqui não está legal na fita. Bom, esse lance me dá um tempo, né? Apesar do que o cavalo dele também sai de uma posição que estava um pouquinho bom, bom, bom. E agora eu controlo a casa D5. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Bom. Tomo, tomo de bispo, invado a sétima. E se eu tomar aqui, ele tomar de bispo primeiro aqui? Eu tomo lá. Deixa eu pensar. Tem zezas aqui. Aqui tem alguma coisa boa para mim. Tem muita coisa aqui. Tem algo errado aqui para ele. Cavalo D5. Se eu tomar o cavalo, eu tomo lá e defendo. Sob controle. Se eu tomar esse meu peão, eu tomo lá, dobro. E tomo ali. É. Joguei. Eu acho que o lance é esse. Se eu tomar de bispo, de dama ele não pode porque eu tomo aqui, né? É, de dama até que pode, né? Cheque aqui, eu volto. Foi o que eu imaginei que seria melhor para mim. Ele não jogou bem, né? Eu acho que ele tem a linha mais complicada. Se eu tomasse de dama, eu tomava, tomava, tomava. Cheque. E aqui eu estou entrando na sétima, né? Trazer as peças para o jogo. De qualquer forma, eu tenho isso. Estou ameaçando isso para ameaçar esse peãozinho. Vamos dar cheque aqui. Vou defender diretamente esse bispo. Não. Calma aí. São duas peças e não é legal. Vou jogar aqui. E defender com o peão, né? Para ficar as duas defesas. Que era o que eu imaginei, né? Vamos ganhar desse 205 aqui. Vamos ganhar dele aí. Vamos ganhar de forma bem sutil. Troco aqui. Não, aqui eu seguro, né? Vamos jogar esse mesmo. Vou atrás desse peão aqui, né? Vou atrás desse peãozinho aqui. Vou atrás desse peãozinho. Eu tenho que fixar logo ele. Isso. E agora eu vou jogar esse, né? Esse aqui. Ah, ele defendeu ali. O caba. Devia ter preparado, né? Mas eu estou ameaçando esse. Jogar com o padre de bispo? Como é que vai ser? Bom, eu sou mais o meu padre de bispo, né? Eu vou tentar invadir aqui e passar esse peão. Trocar o meu bispo mau pelo bispo bom dele, né? Se ele trazer o rei, aí eu jogo o bispo aqui e ele volta aquele, né? Trazer o rei para a festa aqui. Posso jogar esse aqui, cara? Aqui é só técnica de finais, né? Aqui é técnica de finais. Pronto, já jogo esse. Gostei. Tomo. Cheque ou tomar? Tomo, esse aqui fica fraco. Se eu der cheque. Cheque. Tomo. E agora eu vou ameaçar o bispo, né? Ali. Tomar o tomo e depois... São duas habilidades distantes. E eu estou mais próximo para explorar. E agora como é que ele defende os dois? Esse fica fraco, né? Então a ideia é essa. E passar o peãozinho. Aqui não tem problema. Jogar ali o tomo. Tomo. Esse aqui vai cair. E aquelezinho vai cair. E eu estou jogando esse e esse, né? Ah. Não tem como defender esse mais. Caiu foi tudo, né? Então aqui é só técnica. Meu rei está super seguro. Qual eu passo aqui? Eu tomo de peão. Tomar de bispo. Melhor. E avanço os peõezinhos, né? Jogar aqui. Se ele jogar esse, ele vai querer jogar esse, né? Aí eu boto para trocar aqui. Vamos ver. Bom, como é que eu vou defender essas coisas? Avanço. Eu jogo esse. Cara, estou na dúvida aqui. Eu jogo direto esse. Esse aqui... É, desisti. Porque esse aqui eu tenho esse. Esses dois peões aqui já eram, né? Então ganhei, né? Ganhei. Comecei bem, hein? Comecei bem. Camope. Vamos lá. Mais um aqui. Correr atrás de mais uma vitória. Manter aqui. O duelo de titãs nas cabeças, hein? Nas cabeças. Eu ainda não pontuei porque eu estou lá embaixo, né? Comecei agora. Olha só. Já ganhei o biscoitinho aqui. E aí já foi, né? Quem a gente toma, né? Se é de graça, a gente toma. Volta para trocar. Tem que trocar. Aqui jogou isso nas orelhas. Ah, aqui está... Ah, o cara está ajudando, né? O cara está uma mãe, né? Vamos e convenhamos, né? O cara está brincando de perder, né? Então aí... É masoquismo, hein, cara? Aí é masoquismo. Será que eu vou sacrificar aqui? Fazer o rock. Trazer a torre. Será que ele vai tentar jogar isso aqui? Só para ganhar o biscoitinho? Jogou, hein? Vamos ver uma coisa aqui. Será que as peças ali estão penduradas? Cara, se eu der aqui, ele joga isso, né? Então... Vai eu jogar isso. Estou atacando o cavalo. Bom... Se eu tomar aqui, atacando a dama. Fica tudo atacado aí, né? Vamos tomar assim. Eu estou atacando a dama. A dama vai defender a torre, que eu sei. Só não posso levar mate aqui, né? Opa, tomar de bispo. Se ele não pode tomar, ele vai tomar até aqui. Não pode tomar. É. Então aqui a coisa ficou mais tranquila, né? Cheque... E ganha a dama, né? Cheque. Aí vai tomar aqui. É, desistiu, né? Bom, estamos indo, né, gente? Comecei já com duas vitórias. Já estou pontuando para a equipe. Já, já comecei a pontuar. Quatro. Vamos lá. Gente, quando estiver faltando uns 15 minutos, 20 minutos, eu saio, tá? Pega a galera de novo aí. Vamos lá. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que eu acho que... Vamos só corrigir aqui o negocinho. E agora vamos seguir aqui jogando, né? Rock. Defendo. É aquilo que você está jogando assim, né? Na maciotinha. E vai trazer o cavalo, né? É bem típico desse tipo de coisa, né? Vamos jogar esse. Jogo esse. Pronto. Ele quer essa casa. Essa aqui não dá. Trazer a torre. Deixa eu pensar, né? Trazer o bispo para cá, que eu gosto muito desse lance. Toma e jogava esse, né? Toma. Vamos jogar aqui. Vamos ver como acontece. Vamos ver como acontece. Vamos jogar esse, né? Vamos jogar ali. Vamos jogar ali. E se jogar torre, olha só. E agora eu posso jogar esse mesmo, né? É muito complicado abrir essa coluna, velho. Dá medo, velho. Dá um medo. Não vou omitir. Mas vamos jogar esse agora. Isso. Vamos jogar esse aqui. Vamos jogar esse. Ela vai ter que voltar, né? Vamos jogar esse aqui. E depois esse, né? Agora a dama tem o quê? Tem esse lance. Pronto. Pronto. O cavalo continua preso. Tô ameaçando a dama aqui. Não pode jogar lá. Tô ameaçando esse de novo. Aí ele toma esse. Ameaçando o mato, né? Defendo. Ele ainda não pode jogar esse. A não ser que ele abra ali. Ah, vai sair. Vai sair. Epa! Me deu a dama. Quase não via. Quase eu não via. Quase não via que ele tinha me dado a dama moza. Quase não via que ele tinha me dado a dama moza. Já, já. Pessoal, volta aí. Começa a pegar mais partida da galera, tá? SL Claudio. Jogar esse sisteminha aqui. F3. Sistema Summish. Que eu tomo e jogo esse. Esse bispo já tá bem complicado. Trazer o cavalo. Eita, cheque. Não é mais pra mim. Eu defendo aqui. Tem um cavalo aqui. Dando cheque. É, já tô bem aqui. Minha situação. Cavalo esse agora. É, cavalo esse agora, né? Der cheque. Eu defendo aqui. Pinho tá defendido. Vai ter que voltar o bispo, né? Será que ele vai voltar o bispo? Voltou o bispo, hein? Agora ele vai expulsar aqui, né? Tá vendo? Batendo no pãozinho aqui, né, cara? Malvado, né? A minha dama aqui não serve. É um lastão. Por que é que eu vou jogar isso? Não dá pra jogar isso. Como é que a gente defende isso aqui? Não sei não se eu puder fazer isso. Mas tô jogando, né? É, não tô voltando as peças. Alguma coisa tá dando errado. Quando a gente começa a voltar as peças, tem algo errado aqui. Jogou logo esse. Aí ele vai tomar de cavalo. É, tem que tirar logo o rei. Pra poder expulsar o cavalo daqui. Vou aliviar logo essa pressão. Tá muita coisa aqui. Primeiro eu tô defendendo, né? Mas Alguma coisa deve ter dado errado aqui pra mim. Quando eu comecei a voltar as peças, eu percebi isso. Então agora é a vez dele de voltar as peças. Cavalo aqui. Expulso o bispo. Pronto. O bispo já ficou preso. Já ganhei o bispo. Já ganhei o bispo. Já ganhei o bispo. Isso é que dá você atacar sem... 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 Preparar a defesa, né? Um, dois, três. Eu já tenho um, dois... Um, dois, três. Então, vamos lá. Vai, meu filho. Vai ter que tomar, né? Pronto. E agora é só ir pra cima, mestre. Pronto. Tem que tirar o bispo por aqui, né? Ele não tem esse. Tô tomando. Tô tomando do peão. Trago a torre pro jogo. Dá aqui pra ele não rocar. Não pode tomar esse. Não pode empurrar um, nem dois, nem nada. Nem pode rocar, né? Então, a ideia é não rocar. Trazer o cavalo. Olha, toma de peão. Ajeito. Guardar o rei, né? Pra eu guardar o rei, eu tenho que... Trazer as peças. Toma de peão. Aí foi melhor. Já abri a coluna pra torre. Fazer o cavalo aqui. Aqui eu já tomo, né? Do que ele tomar, eu troco as damas. E aqui tô segurando, né? Aqui eu tô segurando. Eita, só que eu pego espinha. Só que eu dou check, né? Check. Defendi. Posso tomar aqui? Acho que eu posso, hein? Eu volto. Eu tô manobrando aqui. Cavalo. B3. É, ele já ficou ruim aí a situação do camarada, né? Gente, com acréscimo, é muito mais fácil jogar, rapaz. Com acréscimo, a gente não tem muito risco, né? De cegar, de perder nos tempos. Bom, aqui eu vou jogar esse. A ideia é essa mesmo. Check, ganhar o bispo. Aqui a gente... Checkinho do mequinho. Vai ter que entregar a qualidade, hein? É. Assumimos a liderança com seis pontos na frente, hein? Seis pontinhos na frente. Olha o Reginaldo Duarte chegando. Já, já vou pegar mais gente. Vou jogar a última e já, já eu pego mais gente aí. Tá, pessoal? Vamos embora. Rumo a subir de fase aí, hein? Rumo a subir de fase. Vou jogar só essa. E... Vou jogar só essa e transmitir mais o pessoal aí. Defendo assim. Cara, esse lance... Tomo... É, ainda não dá, né? Ainda não dá. Se tomar o tomo de cavalo. Tomo de peão e tomo de cavalo. Tomo de peão e jogo... Mas esse aqui, então... Vamos jogar esse. E agora eu posso jogar esse. Ah! Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Vamos jogar esse. Vai defender com o bispo, óbvio. Não? Vamos jogar assim. Trocar tudo aqui. Deixar essa estrutura ruim. E jogar esse final, né? Só preciso melhorar o meu bispo, né? E agora ele vai tomar ali. Vai ter que tomar com aquele. Tomo. E da manobra aqui pra cá. Cavalo. Jogo assim. Ah! Jogou de rei. Coragem, hein? Ela vai jogar o bispo aqui, né? Eu tenho umas ideias aqui, hein? Tenho umas ideias. Você joga o bispo ali. Se ele não jogar o bispo, eu dou cheque. Se ele não jogar o bispo, eu dou cheque. Aí é cheque. Aí eu acho que já... Consegui o que eu queria. Deixa o cavalo. Deixa o cavalo, né? Vamos tomar aqui e tomar ali. Aí eu volto. Fazer o roquinho do mequinho. Não, a dama já fez o papel dela ali. Não precisa não, né? Não, não vou trocar não, minha querida. Você tá achando que eu sou maluco? Agora eu vou jogar a dama aqui. Torre aqui, que digo. Ah! Agora ele quer. Então agora eu vou jogar todo o seu controle. Vou jogar isso e isso vai ficar tudo que eu quero, né? Ele não vai fazer isso. Não acredito. Agora eu vou fazer o rock, né? A dama dele tá muito mal colocada, meu. Essa dama praticamente não existe. Vou jogar esse e esse. Abre essa coluna aqui, né? Deixa eu me ver. Jogo esse. Ele vai... Ele não pode tomar. Agora eu vou jogar a lua, né? Vou jogar esse. E vou jogar esse. Cara, o cara quer porque quer trocar a minha dama. Tá me trocando como eu não queria. Eu vou trazer... Vou tomar espião com esse cavalo. Agora como... Porque esse espião tá perdido, né? Eu vou tomar espião com esse cavalo. Assim, assim. Expulso o cavalo. É, jogo esse. Bom, tá sob controle. Igual só que eu preciso manobrar, né? E jogo esse. Tô pensando o cavalo aqui, né? Tomar, toma o cavalo. Se não, tomar o dom duplo. Eu fecho esse bispo aqui. Isso é só porque as peças dele estavam mal posicionadas, gente. Só porque as peças dele estavam mal posicionadas, eu tive esses recursos, né? Eu tenho esses recursos, tá? Aqui ele não pode tomar porque vai levar uma cravada no final. Tomar de cavalo eu tomo, eu levo uma cravada. Aí eu defendi. Aí eu vou jogar esse. Vamos jogar esse aqui. Atacando o peão, né? Vai atacar o peão. Ele não pode tomar. Se tomar aqui, eu tomo lá do mesmo jeito. E se ele for defender, eu jogo esse atacando o peãozinho aqui. E o peãozinho ataca o cavalo, a torre, né? Eu sabia que ele ia jogar esse. Aqui defende. E tô atacando aqui. E agora eu jogo o peãozinho defendendo. Aqui eu tomo. Porque é de grátis. E aqui eu tomo, que também é de grátis. E tô expulsando o cavalo. Agora não. Ah, agora sim. Poderia vir pra cá, né? E tamo segurando o pagode. Aqui o que é que eu faço? Tomo. É. Aqui eu boto pra trocar. Vou jogar aqui, talvez eu... Tomo, cara. Tomo, né? Tomo. Não vou ficar endoidando a cabeça por causa de cavalo, não. Não vou endoidar, não. Tá tudo sob controle aí. Vou fazer o seguinte aqui. Reizinho aqui, segura tudo. Cheque e defendo. Defendo com cheque, que foi melhor. E aí vamos disparar. Chequinho, chequinho. Tudo sob controle. Esse cavalo aí, monstro. Monstro, monstro, monstro. Pra tomar vai ter que sacrificar a torre, né? Não sei se ele vai fazer isso. Enquanto isso eu faço a limpa. E aí? E aí? E aí? Vai levar Matoso, hein? Pronto. Eu pensei que ia entregar a equipe em primeiro ainda, mas passaram a galera lá. Mas vamos embora. Como prometido, eu vou pegar o pessoal aí, mas que ainda não foi mostrado. Mago Ches, Aricaldas, Vinícius. José Aparecido, que chegou aí. Reginaldo Acre. Tá jogando. Reginaldo Acre com Sozica. Zozica. Aí vamos embora. Fazia diferença, Nelson? Ah, entendi. Antes, né? Bem antes, né? Ao invés de ameaçar a dama, eu jogava B6 pra abrir a coluna. Entendi. É. É verdade. E olha que eu tinha pensado nesse. Só que eu pensei muito rápido. Não avalei bem, não. Mate aí. Mate aí. Olha. Doé de Tãoz primeiro de novo, hein? É verdade. B6 abri a coluna. Não tinha essa proposta das trocas. Verdade. 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 Eu pensei bem antes. Depois mudou um pouco a posição. E quando eu fui analisar de novo, eu joguei ao Tóquio o A5. Eu não avalei bem, não. O B6, não. Foi bem rápido. Vamos ver outra gente aqui. Vamos ver outra pessoa aqui. Outro da gente. Rock, Darth Vader. Fernando, Najanchese, Falejo Tabuco, Gilberto Menegate. Ritelli, Bob Fischer. Não estou jogando. Ou estou jogando? Então, não. Vamos ver alguém aqui. Vamos ver. O pessoal já está ajudando bem lá na frente. Vamos ver o Netão. Já vimos duas. Ari Caldas. Outra do Charlie Lima. Charlie Lima com o troco. Olha aí. Está apurado o Charlie Lima. Mas está com peça a mais, hein? Dan Mosa. Ah, vai dar mate. Ganhou. 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 Jogou o Finório aí. Finório e o Charlie Lima. Mais uma vitória. Já abrimos aí. Olha só. Estamos com chance, hein? Já abrimos. Se faltando 10 minutos. Estiver no Aperreio, eu vou entrar. Mas vamos lá. Vamos ver o outro do Charlie Lima do começo, né? Quando assim que ele estiver imparcerado. Vamos ver quem está lá. Mago Checha, Lima. Canal Chezinha. Reginaldo Duarte. Vamos ver o Reginaldo Duarte aqui. Isso. Pegamos uma do Reginaldo aqui com o Fector. Fector. Reginaldo Duarte ali passando as peças. Torre tem que voltar para F8. Esse cavalo ficou forte aí. Esse cavalo ficou forte. Não tem quem tira ele daí. O bispo de C8 não está bem. Bom, não pode jogar F5. Tem que jogar H6 aí, eu acho, né? Esse lance é um lance que a gente sempre pensa quando está meio apertado em uma das alas, né? Já que não tem ali contra-jogo no centro. Tentar jogar pela outra ala. Só que aí tem um porém. O ataque na ala do rei é onde está o rei, né? É onde o bicho pega. Mas contra G5 tem torre F5, né? Pronto, tem que tomar com o DH. Torre F5. Torre F5. Ameaçou mate, né? Cara. Bandidaço. Malvado. Tem que tomar a torre. Tem que tomar o cavalo. Torre toma o cavalo. Escapa. Vai, Reginaldo. Isso. Ameaçou mate de novo. Cheque. Não dá para dar cheque, né? Não dá para dar cheque, né? Foi mal, foi mal. Cheque. Nem dando cheque, escapa agora. Tem que tirar o rei. Se fosse questão de tempo, dava para arriscar, né? Mas não tem nem mais tempo. Cheque, vai subir, vai cair todos os perovais. Cheque, depois da cheque. Não, não é mais cheque. É cheque. Quando o rei descer, tem que ir para F6, né? F6, aí avança o peão e promove. Malvado ali. Foi malvado o companheiro. Foi malvado com o nosso Reginaldo Acre. Troca ou não troca? Ficou ruim ali. Tem que tomar. Jogou esse. Toma, toma. Promover a dama é inevitável. Damou. Não tem nem... Já está ameaçando o cheque. Matem poucos. Matem poucos. Vamos ver outro aqui. Já que está no apuro, vamos pegar mais gente aqui. Olha só, empatando aí, viu? Um pontinho só separa a nossa liderança, hein? Vamos ver aqui, Netão. Bota quente. Vamos ver mais um aqui. Rapaz, estou querendo entrar para dar essa força. Vamos ver. Duelo de Titãs. Vamos ver mais um aqui. Ari Caldas. Porque só vou poder jogar uma. Que é 3 mais 2. Só dá para jogar uma partida. Vamos ver aqui. Alguém que a gente pode pegar aqui. O Reginaldo. Vinícius de boa. Vamos ver o outro do Vinícius. Não está jogando. O Charles. Vamos ver o outro do Charles aqui. Charles com Konik Express. Capaz de eu entrar e a minha nem valer hate, né? A não ser que eu entre. E DBSEC, né? A não ser que eu entre e DBSEC. Aí é donado. Vamos ver. Charles. 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 Isso. Vamos lá, Charles. Charles ainda está de negra. O complicado é esse. Posso jogar cavalo F4? Daqui 2. Rapaz, tem umas ideias, hein? Ah, não. Não pode tirar. O que cai aqui, né? Esse cavalo agora é... Cavalo D3 forçado. Meu Deus. Cavalo B5 único. B4, né? Depois voltar para C6. Sou mais o Charles aqui. Ainda estou gostando da posição do Charles. Posso avançar espião? Posso. Charles foi agressivo agora, hein? Aí tem cavalo C2. Cavalo C2 é monstro. Isso. Só que ele tinha um cheque aqui. Ah, não ganhava porque ainda estava defendido, né? É. Acabou perdendo o peãozinho, né? Posso tomar aqui, né, Charles? Tomava esse agora. De cavalo. O Charles está segurando o homem ali. Toma o peão aqui, Charles. O peãozinho aqui. Esse é forte. Fortíssimo. Gostei. Não, não tem problema, Charles. Tira, tira. Tira para... Isso. Não tem problema. Tomou. Toma. Tira o rei. Caboço. Tira o rei para não levar cheque. É, agora é que foi atrás do peão. Já tem o peão várias vezes. Não precisa ter mexido aqui. Tira o rei. Tira o rei. Eu dobrava as torres aqui, mas tira o rei foi bom. Pode trazer a torre para aqui, né? Pode trazer a torre para cá. Pronto. 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 Dobrando as torres. Agora ainda dá para jogar essa torre aqui, né? Não tem problema, mas dá. O problema é que ele está vindo aqui para ameaçar a Mart. Esse é danado, mas rei se esconde aqui. É interessante. Rei se esconde em B7. Em H7. É o jeito. Tem que defender esse peãozinho. Cheque ganhava a dama, cara. Cheque ganhava a dama. Será que ele vai ver? Eita, agora ele não viu. Era cheque, ganhava a dama. Deixou passar o nosso amigo ali, o Charles. Ficou com medo para defender o peãozinho, rapaz. Se não fosse cheque, podia tomar. Para ganhar a qualidade ali, né? Ele vai trazer a toma de dama, isso. É, está ameaçando um biscoitinho ali. Cheque. Tem um cheque agora. Esse cheque é chato. Cheque lá embaixo. Isso. Estou gostando. Estou gostando. Toma um peãozinho aqui, dá para tomar esse peão ou não? Cara. Cheque. Se defender de novo, doutor. Cara, vai empatar, hein? Pode empatar. Tenta empatar. Acho que não vai dar tempo de jogar a minha, não, hein? Vamos, Charles. Acho que o cara está querendo empatar também, hein? É só dar cheque, Charles. Cheque de novo lá embaixo. Tem que ser rápido. Ah, mas tem dois segundos. Beleza, mas tem que ser rápido. Agora eu jogava esse. Agora eu atacava a torre. Ou toma o peão. Dá para tomar o peão também. Charles, você apura muito, velho. Demorou, mas jogou o lance. Está interessante, porque posso tomar esse agora. Está ameaçando F5. Agora não pode mais. Ataca o bispo. Ataca o bispo. Depois joga a dama G5. Isso. Atacava o bispo, né, cara? Mas tudo bem. Olha. Está levando o golpe que não podia ter deixado ele cair. Caramba. Tem cheque aqui. Ele quer dar o descoberto. Ele empurra. Ataca a dama. Ataca a dama, Charles. Não, Charles. Vai levar esse cheque, Charles. Botar a dama para trocar. Está entrando na sétima. O que é que faz? O que é que faz? Isso é bom. De certa forma, é bom. Na sétima. É. Dá para jogar esse. Não dava, cara. Cara, dá o pinhãozinho. Cai esse, cai esse. É. O pinhão já vence embora aqui. Torre toma. Torre toma aqui, cara. Toma, toma e ganhava. O cara vacilando ali, hein. O cara vacilando ali. É. Vai ganhar no tempo. Não tem como. É. Está segurando, né? E aí? Joga bispo. É. Jogou bispo. É. Não sei se vai dar tempo de jogar. Mas vamos entrar aqui. É. Ah, disparou. 147 a 139. Ah, campeão. Equipe duelo de titãs. Uhul. Maravilha. Maravilha. Fala, Ivo. Fala, Ivo. Talvez essa minha nem valha, tá? Por conta do tempo, né? Mas eu vou jogar pelo hate, né? Vamos jogar pelo hate aqui. Vamos embora. Jogar E4. Eu vou jogar B5 aqui, meu irmão. Vou jogar esse aqui só para não ter... Se ele jogar, eu vou jogar esse. Se ele jogar B5. Que eu tomo. Jogo B3 aqui. Bispo D3. Jogo esse. Cara, acho que essa posição aqui já... Já era para eles, hein? Para eles já era. Estou ameaçando ali. Estou ameaçando esse. Tomar o tome do check. Se jogar o tome do check. Dar o tome do check primeiro, então, né? Vamos jogar assim. Vamos jogar como agora? Está ameaçando nada, né? Está ameaçando nada, né? Então, joga esse aqui. Ah, aqui tem esse, né? Cara, eu não queria jogar esse. Bom, ele deixou. Então, eu vou dar mate. Se eu soubesse que ia dar tempo, eu teria... Dado o B6. Vamos ver se ainda valeu meu pontinho 20. Valeu, valeu. Está valendo, hein? Aumentando a vantagem aí para garantir o título. Acho que não dá tempo mais não de jogar outra, né? Se eu soubesse, eu teria dado o B6CAD para valer 3 pontinhos. Como é que conta? Valeu 4? Valeu 4, hein? Acho que valeu 4, sim, hein? Valeu que eu estou disparado aqui. Ganhei todas, né? Então, valeu 4, sim. Vamos ver aqui o super rico. Vamos dar B6C também, né? Vamos ver se dá tempo aqui as coisas. Ah, é um minutinho ainda. Não vai dar tempo, não. Não vai dar tempo, não. Fazer o rock, né? Fazer o rock para não ter problema ali de nada atrapalhar a gente. Então, jogar assim. Jogar esse, né? Isso. Não tem problema. Não vai valer. Mas vai valer o hate só, né? Isso. Jogou esse. Pode jogar esse aqui. Não tem problema, não. Faz o temer, não. Vou guardar o rei. Aqui a gente toma. Não, não. Só pegar a tomar. É, tem que tomar. Só não. Joga aqui. Que eu vou jogar esse assim. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. E isso eu vou expulsar aqui. Joga assim, joga assim. O problema é que esse aí ficou expulso aqui, né? Mas vamos jogar outra coisa aqui. Jogar assim, expulsando. Não, né? Não, tá caindo o peão. Opa. O cara danou-se aqui, hein? O cara danou-se aqui. Eu sei que eu tenha defendido, cara. Eu não defendi, não. Pronto. Pronto. Ufa, dano. Malvadeza. Bom, só estou ganhando no tempo aqui. Porque perdido eu estou, né? Vai devolver a qualidade? Vai devolver a qualified? É, de qualquer forma, né? Vamos ver. Pronto. Poco, poco. no tomo. No tomo. Inversão de Dabesec, né? Mas já somos campeões. Vitória aí da equipe Duelo de Titãs. Brilhantemente destruímos. Fala, meu amigo. Fala aí, Ivo. Manda as ordens. Estou lhe convidando. Vou chamar também os alunos da Netflix para o torneio Arena que fazemos daqui a 60 minutos. Pronto. Ok. Ok. Devo aparecer, sim. Obrigado pela honra aí. Obrigado pelo convite, né? É, pessoal. Então, a equipe Duelo de Titãs hoje destruiu. Vamos ver aí os guerreiros. Mago Ches, Netão do Canal Cheseja, Ari Caldas, Charles Lima, Reginaldo Duarte, José Aparecido, Vinícius Boa, Vou Perder Toda, Germão, Roque, Faroes Caboclo, Gon Santos, Dart V, Fernando, Najan Ches, Gilberto Menegate, Bob Fischer, Richelli e Dimitri, que se inscreveram, mas não puderam jogar. Agradecer a todos aí. Inclusive ao Charles por ter permitido aí a gente transmitir o torneio. Grande parceiro aí do Duelo de Titãs, a equipe aí que foi uma das primeiras equipes aí do Lichez a firmar parceria com a gente do Cheseja. Obrigadão a todos. Até a próxima. Fui!